Fala aí pessoal, beleza? A gente sempre fala que o Romito quer economizar e tal. Lembra que o Grêmio teve quase possibilidade de quebrar quando o Romito chegou? É o que se ouve falar. E eu vou dizer o porquê, hein? Fazer uma comparativa aqui sobre dívidas e como é que está a situação do Grêmio nesse momento. Mas, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreva no canal. Beleza? Bom, seguinte pessoal, o Grêmio deve hoje R$ 396,1 milhões, mas tem um porém. Essa é a dívida total do Grêmio, total de tudo. Não desse ano, de tudo. Nem todo esse dinheiro precisa ser pago em 2021. O Grêmio também está muito nessa dívida, muito também por conta da pandemia e tal, e de outras questões. Como, por exemplo, assim, ó. Vamos começar por partes. Essa dívida, ela não vem de hoje. Vamos começar em 2007, onde o Grêmio devia R$ 105 milhões. E o valor chegou até a ser mais alto do que o atual. O recorte aconteceu em 2015. Em 2015, o Grêmio chegou a dever R$ 420 milhões de débito, de reais. São débitos, para quem não sabe, que... Como ex-jogadores, empréstimos feitos, com bancos e muito mais. Por exemplo, rescisões e tal, essas coisas. Basicamente, é isso que acontece, né, pessoal? Então, segundo o site Exame, o Real Madrid, por exemplo, que é o maior clube do mundo, da história, ele tem uma dívida de R$ 6 bilhões. Tudo isso convertido em reais, né? Em euros, acho que seria em torno de R$ 1 bilhão ou R$ 2 bilhões, mais ou menos. Não sei quanto é que está o euro, acho que está uns R$ 4, R$ 5 bilhões. Vai dar em torno de R$ 1 a R$ 2 bilhões de euros, que totalizaria R$ 6 bilhões, mais ou menos. Acontece, pelo mundo afora, essas dívidas, assim, é difícil os clubes quitarem todas as dívidas, principalmente, em relações a bancos, porque tem a questão de juros e tal, porque vira uma bola de neve, como dizia minha mãe. Então, assim, o dívidamento do Grêmio, ano a ano, só para vocês saberem, o maior sábado da dívida do Grêmio, para nós de mil saber, foi entre 2012 e 2013. Teve um aumento de R$ 88 milhões. Naquela temporada, o Grêmio, só para quem não sabe, contratou o Vargas, o Barcos e alguns outros jogadores muito caros da época, que acabou não dando certo em campo, o Grêmio não teve bons resultados, enfim. Então, para desminuir o sábado, em 2007, teve um R$ 105 milhões. R$ 122,00 em 2008. Depois, em 2009, estava devendo R$ 139 milhões. Depois, em 2010, teve um R$ 162 milhões. Em 2011, R$ 197 milhões. Então, hoje, atualmente, a dívida, como eu mencionei antes, é de R$ 396 milhões. Então, tudo valores totais, pegado dessa época que eu citei também, e de momentos atuais. Então, é tudo uma questão de reparcelamento, né, pessoal? Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem sua opinião. Mas é aquela história. O Grêmio está pagando suas contas. O Grêmio ainda é um dos clubes que menos deve. E é isso. Muito obrigado por tudo. E dá-lhe Grêmio. É um guri. E aí Obrigado.